É ridículo aqui, olha Estamos acima do nível das núveis Encontrando lágrimas Lagão E as emeraldas Olha, que ridículo Acima do nível das núveis Olha É uma visão absurda, cara. Uma visão absurda aqui de cima. Três horas de caminhada e aqui estamos. E olha quem está no fundo. Caraca!